Gente, 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 hoje o assunto vai pegar fogo, vai bombar e eu tenho certeza que os comentários aqui embaixo vão ser assim, dos mais variados e tudo bem, não tem problema, contanto que você pegue leve e não queira me ver morta ou do avesso por aí, tá bom? Mas a gente precisa conversar sobre os perigos do parto normal, parto normal é muito perigoso, gente, muito perigoso, eu tive dois, tá? E na verdade eu não tive dois partos normais, eu tive dois partos naturais domiciliares e hoje você vai entender qual a diferença entre um parto normal, um parto natural e quais são os riscos associados ao parto normal ou ao parto natural, tá? Eu coloquei a vida dos meus filhos e a minha vida em risco, em perigo duas vezes nesta vida, tá? E não foi no parto normal, na verdade eu coloquei a minha vida e a vida dos meus filhos em risco e em perigo quando eu decidi sair do Brasil, né, pegar um voo de 12 horas, parar num país estranho, assim, correndo risco de terrorismos e outros problemas na viagem E aí eu peguei mais um voo até chegar aqui no Japão e aí foram 36 horas de viagem e eu acho que essa foi a vez que eu coloquei a minha vida e a vida dos meus filhos mais em risco Eu acho que eu corri menos riscos tendo um parto natural domiciliar do que entrando numa jossa gigante que eles falam que voa e realmente voa, gente, porque eu voei E você voa confiantemente que não vai acabar o combustível, que não vai cair, que não vai dar falha no motor, que não vai ter nenhuma falha humana E você sabe que assistindo canais sobre acidentes aéreos, o maior risco é a falha humana e aí é que tá o grande perigo do parto normal Falhas humanas, tá? O corpo da mulher foi perfeitamente fabricado e projetado pra ter o parto normal, pra ter um parto natural, tá? Se essa mulher tá saudável, não tem nenhum problema na gestação, tá? Não tem hipertensão, não tem diabetes gestacional, não tem obesidade, que isso também talvez não seja um grande problema assim Mas assim, os dois piores, hipertensão e diabetes gestacional, ela não tem uma gestação de risco Não tendo uma gestação de risco, o parto normal pra ela também não é um grande risco assim, tá? Pode ser que você vai ver aqui no meu, nessa nossa conversa hoje, eu vou citar algumas coisas que eu vi num vídeo de um médico Que tem canal aqui no YouTube também, eu não vou citar o nome, não vou citar o canal Mas pode ser que o vídeo dele apareça antes do meu, ou depois do meu, ou esteja aqui na barrinha aqui do lado E você tá pesquisando bastante sobre parto normal, e aí você já assistiu e esse médico ele fala que existem dois grandes riscos no parto normal E eu vou te dizer que existe muito mais do que isso, tá? Então, na verdade, eu quero falar sobre os riscos associados à intervenção do humano, né? Na nossa viagem, que é o nosso parto, tá? Quando a gente entra num avião, a gente não fica pensando, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Gente, eu entrei, eu coloquei óleo essencial de lavanda pra nossa família todinha relaxar e aguentar as 12 horas de viagem As 12 primeiras horas nós não dormimos, foi quase que um parto essas 12 primeiras horas, nós estávamos ansiosos, excitados As crianças ficaram assistindo desenho o tempo inteiro, eu coloquei ruído branco, fiquei ali pensando na vida Mas eu não fiquei a viagem inteira pensando, ah, vai cair, vai cair agora Imagina, eu embarquei, a gente comeu, a gente foi ao banheiro, a gente circulou nos corredores E em nenhum momento a gente ficava pensando assim, agora é agora É agora que vai dar alguma coisa errada Não, a gente só queria chegar aqui no Japão Se você me perguntar assim, Lúcia, você quer voltar? Gente, eu ainda não estou preparada pra voltar e eu estou há quase 3 anos aqui Então, quando você vai ter um parto normal, é importante pensar assim Nos riscos e o que pode ser feito pra prevenir esses riscos, tá? Eu acredito que existem muitos riscos associados às intervenções que são feitos no parto E tá aí a diferença entre o parto normal e o parto natural Com certeza o parto natural, ele tem menos riscos porque ele tem menos intervenções humanas Então ele segue a cronologia da fisiologia do parto Ele começa sem nenhum tipo de estímulo, né? Ele não começa já tendo alguma intervenção Aí ele vai prosseguindo e as coisas vão acontecendo no tempo do parto natural E aí as coisas vão andando naturalmente Quando a gente começa a ter intervenções no parto, como por exemplo, um acesso venoso Você chega no hospital e a primeira coisa que eles vão fazer é colocar um acesso venoso, né? Aqui ou aqui, pra já colocar um soro com um remedinho pra acelerar essas contrações Pra fazer com que as coisas andem mais rápido Daí alguém vem e te oferece assim Olha, já tá progredindo bem, né? Eu tô sentindo a cabeça do bebê e tal Mas a gente pode estourar a bolsa pra ir mais rápido? Aí estoura essa bolsa Aí nós temos o risco Aí o doutor lá não falou do risco de prolapso de cordão, entendeu? E nós temos, por exemplo, o relato do filho do Diogo Maynard Que é um grande colunista, né? Ele escrevia pras revistas famosas aqui do Brasil E no parto dele foi feito, né? Esse rompimento de bolsa E aí o cordão do bebê desceu antes da cabeça E houve um prolapso de cordão Fazendo com que o bebê ficasse com oxigenação restrita Então não é cordão enrolado no pescoço, tá? É o cordão saindo antes da cabeça e sendo pressionado contra a pelve materna E isso cria um desconforto muito grande no bebê Ele fica com menos oxigenação E aí sim ele entra num processo de asfixia, digamos assim, né? Pouco oxigênio no cérebro E aí o filho dele nasceu com uma deficiência Por conta dessa falta de oxigenação Foi feita a cesárea de emergência, enfim Você pode procurar, tem no blog da doutora Melania Amorim Essa história do nascimento do filho do Diogo Mainardi Esse é um risco? Sim, é um risco A culpa é do parto normal? Não, não é do parto normal Foi a intervenção que foi feita no parto normal Pra que houvesse a descida do bebê E aí deu errado, entendeu? Então muitas vezes o parto normal se torna o vilão Sendo que a protagonista do parto, que é a mulher Poderia ter feito tudo sozinha E aí vai uma criatura do bem E tenta ajudar o parto E aí nesse ajudar Eles podem criar problemas Nós temos também aquelas questões associadas A distócio emocional do parto E que trazem muitos riscos e muitos perigos Com certeza A mulher entra no hospital e ela começa a sofrer, por exemplo Todas essas intervenções Vão colocar um acesso nela As luzes estão acesas Ela começa a entrar em pânico Ela começa a entrar num pressentimento de que tem alguma coisa errada Porque ela tá num ambiente onde coisas erradas acontecem Ela começa a sentir que as coisas estão meio estranhas E aí ela entra na distócio emocional É como eu entrar no voo E começar a achar que vai dar alguma coisa errada E eu já passei por isso com um filho meu Meu filho falou assim Mamãe, o avião pode cair? Eu falei sim, filho, o avião pode cair Gente, a moça do banco da frente começou a passar mal E fala, eu tô sem ar Alguém me ajuda Eu tô sem ar Meu, tava, tinha ar E ela queria que o avião parasse em Goiânia E ela, eu quero descer Para esse avião agora E eles falaram que não, calma Trouxeram oxigênio e tudo mais Às vezes isso acontece no parto A mulher entra num processo de tensão Medo e dor Dor, medo e tensão E a equipe Tá falando pra ela alguma coisa e tudo mais Aí ela entra numa distócio emocional Tem vídeo aqui no canal sobre distócio emocional Você pode entender sobre isso melhor Ou pesquisar na internet, tá? Isso não é invenção da minha cabeça Isso existe, isso acontece muitas vezes E aí qual é o perigo? Essa mulher começa a respirar errado E aí ela começa Né? E aquele desespero, aquele pânico Sendo que o bebê precisa Que a mãe respire Inale e exale Completamente Cheira a flor e sopra a vela Cheira a flor e sopra a vela E toda vez que ela inala Enche os pulmões de ar E quando ela exala Ela manda muito oxigênio pro bebê Quando a mulher entra nesse processo Ela precisa de uma máscara de oxigênio no parto Quando a mulher precisa de ajuda Ela realmente precisa de ajuda Geralmente ela vai precisar de ajuda Quando a gente tem já uma gestação de risco Por exemplo, uma hipertensão ou uma diabetes gestacional Essa mulher deve ser conduzida para uma indução de parto Antes das 40 ou 41 semanas A gente não vai esperar as coisas ficarem mal Pra poder resolver Só que não é o parto normal que vai causar mais riscos pra essa mulher Essa mulher já tem riscos E se ela fizer uma cirurgia Ela tem muito mais riscos O parto normal pode muito pelo contrário Salvar a vida dela e a vida do bebê E ela sair disso super bem Só que o parto normal virou o quê? O vilão, né? Outra coisa que eu vi esse médico falando Prolapso de bexiga Prolapso dos órgãos, né? Falando que poderia ter ali um problema No assoalho pélvico Uma disfunção pélvica dessa mulher A mulher não conseguir mais segurar o xixi Fazer cocô na calça E ele associa isso à disfunção pélvica E ele fala que não tem como evitar E que o parto normal pode causar isso Sim, meu povo O parto normal pode causar isso Se a mulher sofrer uma violência muito grande nesse parto Partos verticalizados O bebê pode descer com muito mais tranquilidade O que a gente tem? Às vezes essa pélvis, né? Esse assoalho pélvico Já estava muito gasto Tá? Digamos assim E aí, meu povo Se você não troca o pneu do seu carro Se você não faz a revisão O alinhamento O balançamento E vai fazer uma longa viagem Você vai ficar na estrada É o que eu tenho falado muitas vezes aqui Em muitos vídeos Em muitas lives Todo momento eu estou falando isso Se você não está com o seu corpo em dias Você vai ficar na estrada, amiga Entendeu? Então, assim Lúdia, o que a gente pode fazer para prevenir isso? Exercícios pélvicos Fisioterapia pélvica Fortalecimento do assoalho pélvico Exercício de Kegel Eu não tenho condições de pagar uma fisioterapeuta pélvica Gente, procura no YouTube Tá? Exercícios pélvicos Exercícios Fortalecimento da pélvis Uma ponte que você faz diariamente, né? Que você fica elevando ali Aquela elevação pélvica O aperto e solta do Kegel Você já está treinando super o seu assoalho pélvico Hoje eu gravei um vídeo sobre andar de bicicleta Fortalece o assoalho pélvico Vai atrás da informação Entendeu? Fortalece esse bumbum aí Essas nádegas As coxas Faz agachamento, né? E isso pode evitar esses riscos Esses perigos do parto normal Porque o que ele está dizendo É que quando o neném passar Vai nascer trazendo, né? Com muita força E aí esse assoalho pélvico fica frouxo E essa mulher fica frouxa pro resto da vida A vagina fica larga Se não houver cuidado Realmente vai acontecer isso E sabe outra coisa que eu vou falar pra vocês? A iatrogenia São as dores causadas na mulher Lá na hora do parto É isso que traz grandes perigos, tá? Então depois que colocam a mulher No soro Deitam ela de barriga pra cima Quando ela está com a dilatação total Ou nem deixam ela levantar, né? Do leito durante o trabalho de parto E aí quando colocam ela na cama Pra ela parir, né? Na maca lá da sala de parto Ela está sem força nas pernas Às vezes aplicam uma anestesia E aí começam a dizer pra ela Fazer algumas manobras Como por exemplo a manobra de valsalva, tá? Não é sonho de valsalva Você é valsalva Em que ela tem que prender a respiração, né? E fazer Nesse momento em que ela prende a respiração E faz essa força Ela pode ter um pico hipertensivo, né? A subida da pressão arterial dela, tá? E não é legal pro bebê Aí ele falou de dois riscos, né? A asfixia do bebê Então a gente começa a ter um bebê Que tem privação de oxigênio Porque a mãe tá fazendo a manobra de valsalva E aí a culpa é de quem? Do parto normal Do bebê que não resistiu Do bebê que não conseguiu respirar Quando saiu do parto, né? E às vezes foi um parto extremamente violento Cheio de hiatrogenia Procura aí o que é hiatrogenia Essas intervenções Essas dores causadas Pela equipe Pelo médico, sabe? Pelo... Por todo o sistema Que tá ali Aí ela foi colocada de barriga pra cima Ela não consegue empurrar Porque Nem fazer cocô a gente não faz deitado, gente E não é a mesma força Mas assim A descida, né? Do bebê Olha a diferença Deitada E em pé Ou numa Numa Posição mais verticalizada Sentada numa banqueta De cócoras De quatro De quatro apoios Enfim, temos tantas outras posições Mas eles insistem em colocar a gente Com a barriga pra cima Com os pés nos estribos E aí vim com o cotovelo Vim com o braço E empurrar o bebê Ou então aquela manobra de cristal Ela é super delicada Olha, eu não estou empurrando a sua barriga Eu tô só dando um apoio Só segurando E a mulher tá assim Sofrendo E essa força Nessa posição É que pode trazer os maiores acidentes Do assoalho pélvico E a gente pode ter então As lacerações Que são gigantescas E aí eles vêm E falam que precisa fazer episiotomia Cortam o perímetro dessa mulher Então assim Os perigos do parto normal Passam muito mais pela má assistência Do que pelo próprio parto normal Então se você quiser ler mais sobre isso Eu quero te sugerir Esse livretinho Olha aqui Ele é muito pequenininho Ele fala sobre atrogenia Ele fala sobre violência obstétrica Ele fala sobre os riscos Tanto de um quanto de outro E eu queria que a gente desse uma oportunidade Pra ouvir ambos os lados Porque eu falo muito de parto normal aqui Mas eu também falo de cesariana Eu falo do direito da mulher De poder escolher Depois de receber todas as informações E também quero que você Se não conhece Assista O Renascimento do Parto Já são três na verdade Eu só tenho um aqui em casa Se você não tem a Netflix Você pode achar Em outros aplicativos aí Baixar Procura na internet Você acha O Renascimento do Parto E ouça mais a respeito disso Veja esse documentário Leia o livro E pense um pouco mais Eu sei que tem muita informação Na internet hoje Mas a gente precisa abrir a nossa cabeça E eu precisava deixar aqui Uma reação a isso E dizer que os perigos do parto normal Eles são aumentados Quando há muitas intervenções nesse parto Quanto mais natural o parto Mais tranquilo ele flui Mais tranquilo ele corre Com menos medicação Com menos indicação de induções Tá? Então as induções Elas sendo bem indicadas E bem feitas Elas são super benéficas Mas Induções feitas por rotina Só causam realmente Asfixia do bebê Prolapso de bexiga E uma série de outras questões Que ele nem falou Tá? É... Quero dizer pra você Que eu tenho um programa Um método chamado Tenha uma boa hora Aonde eu te ensino A alinhar A balancear Sabe isso que eu falei Do carro não ficar parado na estrada Aonde eu te ensino A cuidar do seu corpo Cuidar da sua mente E também ter uma ideia De como você pode ter Um parto o mais natural possível Se você deseja conhecer esse método Eu vou deixar aqui o link Na descrição desse vídeo E eu espero que você esteja gostando desse conteúdo Deixa seus comentários Se inscreve Dá o seu like Vem me seguir também no Instagram Arroba Ludi Doula Espero que a gente tenha bons encontros Por aqui Por ali E... Na vida Tchau